Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história transformada em dor Ficou vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado assim Não posso aceitar, vou assaltar a voz Se existe amor entre nós todos Não me deixe, não me deixe Aquilo cheio do frio da solidão Sabe o grande amor, não é bem assim que se desfaz Pera-se uma chance e nada mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar, como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe, não me deixe Não me deixe aqui no chão do frio da solidão Seus olhos e seu sorriso Era o meu paraíso Ao longe do sol amanhecer E agora assim distante Não estou mais como antes Eu não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão do frio da solidão FG da mídia Eita, sabe o grande amor, não é bem assim que se desfaz Merece uma chance e nada mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar, como aceitar Agora galera, conta aí Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão do frio da solidão Não me deixe aqui no chão do frio da solidão Para valer E vejo em teu amor Raza aí, irmã Eu não sei, não vou se afinar E vejo em teu amor Não sei mais Não sei nem quero viver E vejo em teu amor Não sei mais E vejo em teu E vejo em teu amor Sim Amor Se embora se apaixonar com o melhor repertório de todos os tempos Uma gosta gloseada, uma generação magra, hein Vamos nessa, galera É FG da mídia Pra que que você quer me olhar Daquele jeito tão sedutor Pra que que eu fui me entregar Agora vejo como eu estou Apaixonado em te ligar Só pra falar do meu amor E se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo Para o William Diz que não vai Beijo, William Bem-me aqui na casa Em pensar É amor pra vida inteira Te amo De um jeito Que jamais alguém te amou Se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Bora combinar pra galera Contar com a gente Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo Nada Diz que não vai É tão bom Gente Me arrepio em pensar É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amo De um jeito Que de mais alguém Não há eu sem você Não, não Entreguei pra você O meu coração Já não dá pra esconder Você é a minha alegria Ação de viver É tudo Onda Diz que não vai Prefeito Chico Cordeiro Seja bem-vindo Prazer É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amo De um jeito Que de mais alguém Ela gostou Deita a pressão Nesse Tem alguém solteiro aí? Quem tá solteiro dá um gritão Essa daqui a galera conhece Vamos cantar E aí, valeu! O que será de mim sem eu? Fique aqui Ao meu lado é o teu lugar Eu estou Tão apaixonada Fica por favor Não deixe que nada Me separe Pense Sem você comigo Não vou Galera que sabe Que é o melhor Nada Solta a voz Solta a voz Quero ouvir Diz Louca E se alguém ousar Dizer que não te amei Saiba que ainda está por nascer Amor tão verdadeiro Não deixe que nada Não me separe Pense um pouco mais Sem você comigo Não vou suportar Nada no mundo Não deixe doi você Louca de saudade E se alguém ousar Dizer que não te amei Saiba que ainda está por nascer Amor tão verdadeiro Nós te assumimos Procurar por ti Procurar por ti Passa só Mas a chuva Não vou desistir Quando eu te encontrar Sei que tudo vai mudar Nosso amor Nós vamos eternizar Olha aí, ó Nada no mundo Se eu fiz de tu e você Louca de saudade E se alguém ousar Dizer que não te amei Saiba que ainda está por nascer Amor tão verdadeiro Nada no mundo Se eu fiz de tu e você Louca de saudade Vou te procurar E se alguém ousar Dizer que não te amei Saiba que ainda está por nascer Amor tão verdadeiro Oh, Rosão Essa é a do volume Um e pra que morena Que pitcher A solidão Soltação Meu prefeito Cadê o outro? Chico Coração, chora Com essa distância que você Coração, chora Vrde, mas não pude te esquecer É uma delícia Você dá vontade de pássaro e quebra As cavaleiras E o melhor MFB Vidas, meu parceiro Martins Filho Para aproveitar o Chico Cordeiro Tamo junto, papai Chico Se me procurar Quem sabe que eu senti Vem Pra me encontrar De Chega de negar Essa machuca Machuca, né? Do nosso Oi, oi Eita que essa é grave Simbora, ela gosta Um dia demais É mais um, galerinha do volume 1 MFG da Lidia Mora Jordânia, Jordânia Moraes Ela é dança e do gosto É nessas graças que eu encontro a paz Que eu me derreto, é gostoso demais E a gente esquece do mundo lá fora O que vale é o nosso amor E sentir teu cheiro invadindo o meu par E me envolver no calor dessas graças E fazer amor contigo a toda hora Sempre é hora para terminar Meus olhos brilham ao te ver Todo meu corpo chama por você É tão infinito Nosso amor O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar E sentir teu corpo E meu corpo Suado Gostoso O nosso amor Quero te amar E sentir teu corpo E meu corpo Suado Gostoso O nosso amor O nosso amor Quero te amar E sentir teu corpo E meu corpo Gostoso Gostoso O nosso amor É tudo pra mim Quero te amar E sentir teu corpo E meu corpo Suado Gostoso 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 A gente se dá muito bem Gostoso Gostoso Dizem que o seu coração Canta aí Boa Boa Mais forte E o que? Só Com força Vai Vai Em pleno amor de mel Simbora Uma vez que o seu namorado sai Você vai ver Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra Rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas você Você vai Dizem que o seu coração Boa Mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa Mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Chegando mais um pra galera Recordar aí Pra matar a saudade é assim FG da Pidiana E arrependi Tarde Semana meu povo E hoje quem está sozinha Tive chance Joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Mardeu Viajando pela estrada fora Devagar sem peça que demora Me lembrando que deixei você Deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vário voando à procura de um ninho Lembro que você me procurou Eu te deixei sozinho Viajando pela estrada de um passarinho Vem pagar sem peça que demora Me lembrando que deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vário voando à procura de um ninho Lembro que você me procurou Eu te deixei Me arrependi E hoje quem está Deixei você Joguei E atrás me mandou embora E você frio me respondeu Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Só eu Deixei você Joguei tudo fora Por atrás me mandou E você frio me respondeu Adeus 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 Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é poplagem Bonita é o amor Quem sabe vivo a sonhar Com você Eu Em teus braços Beijinhos no braço Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E o coragem Pra falar Amor Agosto amoseada Agosto amoseada Amor Amor Música Chico Corteiro, Solange, Rasgabaleia MF Bebidas, meu parceiro Martins Filho tá comigo hoje Pra vocês Jack, 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 Jack Jack na Bateira FG da Mídia FG da Mídia FG da Mídia Fica aqui porque eu te amo Ei, ei, ei Muito mais se você Fica comigo, comigo Fica, amor Só você me vê Que eu gosto de você Te gosto demais Sozinho Fica aqui porque eu te amo Ei, 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 ei Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fica amor Eu não posso mais Eu não quero mais Viver sem você Volta bem atrás Mas é minha paz Esse amor me faz viver Eu não posso mais Eu não quero mais Viver sem você Esse amor me faz viver Eu não vou viver Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Eu não sei Então vem Eu juro, sem vocês Sou tudo o sol Você é pra mim Como um sol e fim Você é meu sol Sempre a brilhar Fabrinha Só você não vê Fabrinha O nosso bom O meu O meu O meu coração Vem me amar Abra o E não vou viver Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Só longe Sei que nada acabou Então vem Eu juro, sem você Sou tudo o sol Você era pra mim Um monte de sonho e fim Você é meu sol Sempre a brilhar Só você não vê O nosso bom Morrer Abra o coração Vem me amar Não vou viver Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem Eu juro, sem você Sou tudo o sol Sou tudo o sol Sou tudo o sol Sou o sol Sou tudo o sol Sou tudo o sol Soprendo o sol Só tudo o sol Soprendo o sol Esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar Pra parar JBL, pra parar o celular Vai, vai ser diferente, vai, vai ser explosão Quando toca a lagosta, todo mundo sai do chão Faça a sua dose pra beber agora e curtir com a lagosta bronzeada Porque essa música mexe com a gente Ô papai Tira! Vai, meu perfetinho, pequeno abraço, meu velho Tchau! Esse aqui é o novo hit, todo mundo vai tocar Pra parar JBL, pra parar o celular Vai, vai ser diferente, vai, vai ser explosão Quando toca a lagosta, todo mundo sai do chão Tira, 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 tira o pé do chão Vai, 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 vai FG da mídia Eita, mano Aí é o nosso Tchau, papai Chamando a pressão que lagosta chegou Pega-se o som do parelho e bota a magoça, papá! FG da Mídia Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as ovinhas pra quicar no paredão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as ovinhas pra quicar no paredão Presta atenção novinha, e no que eu vou dizer Presta atenção novinha, no que eu vou falar Quica, 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 vai novinha, vai no chão Quica, quica, quica com a mão E a mulher é da pira, valeu, valeu Tchau, 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 papai Ó Bota, bota na pressão Tá gostando, vamos papai, vamos nós Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar no paredão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as novinha pra quicar no paredão Oi, preste atenção novinha, no que eu vou dizer E preste atenção novinha, no que eu vou falar Quica, 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 vai novinha, vai no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Oi, quica, 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 vai novinha, vai no chão E quica, quica, quica com a mão Riquiquiquiquiquiquica, vai jovinha, vai no chão Foi quiquiquiquiquica, com a mão no paredão Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Oh vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Oh vem me amar, vem me amar É hoje Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Oh vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Se você não posso mais ficar Oh vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Lovateado, Andrade, Eduardo, Yuri Gabriela e André Bora com a bagunça minha gente É tchau papai Vai meu piquinho gostoso É tchau papai Bora barbaridade Uh Bico desse aí, rapaz, melhor do que dinheiro achado Uh Pra namorar comigo tem que entender que eu sou somente Pra namorar comigo tem que entender que eu sou somente Pra namorar comigo tem que entender que eu sou somente Sabe você? Sabe você? Sabe você? Sabe você? Hey Do nada eu apareço na balada Amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Isso é um problema e eu vou ter que te contar Isso é um problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Hey Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Amo a cachorrada, amo a cachorrada Toma só danada, toma só danada Do nada eu apareço na balada Amo a cachorrada, amo a cachorrada Toma só danada, toma só danada Pague meu aluguel, batalha Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonavo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonavo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Amo a cachorrada, amo a cachorrada Toma só danada, toma só danada Do nada eu apareço na balada Amo a cachorrada, ama a cachorrada Toma só danada, toma só danada FG da Mídia Vamos beber um andegão, vamos nós Já é a quinta vez, que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca, e que eu se conheci você Então diz por que, tá me ligando pra essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais E para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro, solteiro não traz Para minha corujita Fala comigo, meu bem O oi vai sair da caixa, o oi vai sair da caixa Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta O cheiro de amor do ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E o que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Oh, bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Tchau, DJ Lula Bora, valeu, legal É o Chico Ordeira, meu irmão Prefeito, vai morar Vamos lá Sou incrível e derramo É, tá louco Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela Repedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na cabeça É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Nem vou deixar minha fazenda É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Nem vou deixar minha fazenda pra morar na capital Fala DJ, valeu Bosqueta FG da Mídia É você, Bosqueta Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu Milu E me iludindo E eu fico nu Fico nu Parra caindo Cê fica milu E me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Parra caindo Ele é o Bosqueta Tchau É tchau, rapaz Vamos Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica milu Cê fica milu E me iludindo E eu fico nu Fico nu Parra caindo Cê fica milu E me iludindo E eu fico nu Fico nu Parra caindo Por que viver chorando com você? Oh, misera Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor Se você não dá valor Dá o que sinto por você Preparo o pisar que na grossa chegou Bom Vamos recordar Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar teu forró Do calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forro, vaquejada Vou estar cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus o coração E vou seguindo a minha estrada Eu sou tudo o que puder Eu sou tudo o que puder Vou pra forro, vaquejada Vou estar cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus o coração E vou seguindo a minha estrada É hoje, é hoje, é hoje É hoje, é hoje Eita, porração Vai, vai, vai Tchau, tchau, tchau AFG da mídia Fui o forró Pra cá do Caicó Ninguém botou 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 É só encheio e derramo Seu malaquia E Maria Penta Você me mata Com seu pepa Na pimenta Seu caxanga Era o tocador Mas só tocava Ninguém botou Ninguém botou Ninguém botou Vem pra cá do Caicó Oh, manda, deixa eu ir Oh, manda, eu não vou só Oh, manda, deixa eu ir Porra, manda, vem pra cá Do Caicó Porra, manda, vem pra cá Do Caicó Era o porra, manda, vem pra cá Do Caicó É bem pertinho Vamos recordar Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubar qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou meu olhado E agora, e agora Quero ser teu namorado Seu laço de vida Já laçou meu olhado E agora, e agora Quero ser teu namorado Fora rei do barro E rei do bonito Bora com a lagoza Tchau, papai Trai com você Trai com você Faça tão certo Seu salto Deá Lagoza Mas olha o furo teu pinto Merece esse gatinho de taco no chão Olha eu te dei duas chifrasas, você deu duas pisadas e depois correu E depois correu, e depois correu Taca o mão no pé do vinho pra dançar porrô Eu rato, eu mudo, eu arroço, eu mudo você de lona do pé até o gogó Puta que pariu! Cabe vim pra tu cachaça misturada com o zinebra só pra ir para o forró Olha eu te dei duas chifrasas, você deu duas pisadas e depois correu E depois correu E depois correu Ai, pude foto saponete meu dança porrô Eu já sou filho de uma erva para dança só Ela gosta bronzeada, vai chandar rapaziada, vamos dançar o forró Bora, bora, bora Toma, be alece esse negócio é grande, vai"... E agora gosta bronzeada... E agora faz um... Ei, go money, come pane, come pane country... Ai Pai! Para! É assim Dois pra lá Faz que eu não me amanecer A dorinha vai dançar Faz o sucesso em Sorocan Lagos Vamos lá Tchau Meu pai paga minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Sou formado no meio da pontaria Do coxo de gás O lindo saio para farrear Ei, tá fazendo o paculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Sou formado no meio da pontaria Do coxo de gás O lindo saio para farrear Encontrar a moçada Tomar uma gelada Só andar rumado Cheio da mulherada Sou cabra de mantelado Aqui tá muito bom O paredão ligado Eu gosto de zoeira Tô na pontaria Sou doido com forró E cachaça todo dia É fingida que te amei Sou doido com forró E cachaça todo dia Eu gosto de zoeira Sou do putaria E doido com forró E cachaça todo dia Eu gosto de zoeira E cachaça todo dia Mas eu sou doido com forró E raparigo todo dia Oh! Eu gostei do doido com forró Tchau, 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 tchau Paga, paul E é um parcero E aí Esses anos A senhora inteira me senti tão só No coração vazio, sem você aqui Mas se menos eu pudesse te encontrar Pra te pedir perdão pelas coisas que eu fiz Sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe com os nossos sentimentos Me dá uma chance, não vai mais acontecer Só te faço esse perdido, porque eu não vivo sem você Mas que eu tente, não dá pra esquecer Pois sem querido você brincou com meus sentimentos Não tem chance, não dá pra voltar atrás Há tantas consequências, não te quero mais Me perdoa Não me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Não me perdoa Não vivo sem você Eu sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe com os nossos sentimentos Me dá uma chance, não vai mais acontecer Só te faço esse perdido, porque eu não vivo sem você Me perdoa Não me perdoa Não me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Não me perdoa Não vivo sem você É vegetalítia Vindo sem você Tchau, gente!